E hoje a gente está reiniciando um trabalho feito há dois anos atrás, o diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Manaus. Vamos verificar como estão as condições operacionais e urbanísticas das estações e as elevatórias de esgoto, da legislação, dos padrões de engenharia. Primeiro a gente verifica a questão visual mesmo da urbanização. Essas estações ficam normalmente em conjuntos residenciais. Não pode ter um aspecto de abandono, tem que estar identificado, pintado, tem que estar limpo. Por mais que seja uma estação, ela não deve ter água parada. Então tem essa questão visual urbanística e tem a questão de operação. No final vamos gerar um documento e dependendo do que a gente vê, a gente pode ou não fazer uma notificação, fazer uma advertência para a empresa. E aí E aí E aí E aí